Hoje nós vamos falar sobre o Volkosob. Se você gosta de cachorros e animais em geral, com certeza já deve ter pensado em como seria legal ter um lobo que fosse leal e dócil com os humanos, como um cachorro doméstico, mas que ao mesmo tempo preservasse as características de ferocidade de um lobo. Essa combinação parece ser algo improvável, mas foi exatamente o resultado obtido pelo exército russo na criação do Volkosob. Esse vídeo é uma homenagem para Ellen Vitória, Asdrubal Boaventura, Sandro Oliveira, Ricardo Alencar, Vinícius Batista, Rafael Amaral Santos, As Portas da Cidade e Ercílio Nigris, que pediram vídeos sobre cães-lobo. Se você também quer um vídeo feito em sua homenagem, diga aí nos comentários sobre qual raça de cachorros você gostaria de saber mais. Se você gosta de cães-lobo, já deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Solta a vinheta! Olá, eu sou a Andréa e esse é o Volkosob. O nome Volkosob significa literalmente em russo, cão-lobo. Esses poderosos cães-lobo foram desenvolvidos pelo PERM Institute of Internal Troops, que é a Guarda Nacional da Rússia, um braço militar separado do exército, responsável pela segurança das fronteiras do país, bem como por fazer controle de armas, combater o crime organizado e o terrorismo. Por isso, muitas vezes na internet, você vai encontrar essa raça também sob a designação de PERM Dogs, porque eles foram desenvolvidos pelo Instituto PERM. Essa é uma raça recente, que se originou nos anos 2000. Se você conhece um mínimo de geografia, sabe que a Rússia é um país enorme, com muitas fronteiras para proteger. E principalmente, o trecho de fronteira da Rússia com a China e Mongólia, são populares entre os traficantes de droga, a fim de cruzarem esses países sem serem detectados. Por isso, para que o exército russo conseguisse cumprir a difícil, para não dizer quase impossível, tarefa de guardar essas fronteiras, o país desenvolveu um programa de criação de uma nova raça, que misturasse as incríveis habilidades de um lobo com a lealdade de um cão doméstico. Se você está pensando que criar uma raça com essas características seria uma tarefa improvável, saiba que se existe um país que seria capaz de realizá-la, esse país seria a Rússia. Isso porque é bem possível que a criação do Vokosob tenha se baseado nos estudos do geneticista russo Dmitry Konstantinovich Beliaev. Esse acadêmico talvez tenha desenvolvido um dos experimentos de criação mais extraordinários já vistos. Isso não sou eu que estou falando. Quem disse isso foi a revista The New York Times. Isso porque esse cara passou décadas tentando criar raposas prateadas domésticas. Aí você deve estar se perguntando, mas o que tem a ver raposas com cães? Bom, meu querido ouvinte, o estudo de Beliaev é considerado um dos melhores para que possamos compreender o processo pelo qual os lobos foram domesticados para virar nossos companheiros caninos. Depois de várias gerações de reprodução controlada, a maioria das raposas prateadas não demonstrava mais medo de humanos e frequentemente abanava o rabo e lambia seus cuidadores humanos para mostrar afeto. As raposas também começaram a exibir pelagem manchada, orelhas caídas, rabos enrolados, bem como outros atributos físicos frequentemente encontrados em animais domesticados. Isso confirmou a hipótese de Beliaev de que não apenas os traços comportamentais mudam quando os animais são domesticados, mas também os traços físicos, porque existiriam uma coleção de genes que confeririam uma tendência à mansidão. E assim, qualquer espécie, eu repito, qualquer espécie poderia ser domesticada. Bom, já deu para perceber que na questão de domesticação de animais selvagens, a Rússia tem simplesmente um dos melhores estudos já desenvolvidos no mundo. Mas isso não significa que criar o Volkosob foi uma tarefa fácil. O programa de criação desse cão-lobo foi iniciado no final dos anos 90. Os primeiros 200 filhotes de cães-lobo criados na Universidade de Colônia foram considerados um fracasso, pois todos expressavam as características típicas dos lobos de extrema cautela e medo em relação aos humanos. No entanto, tudo mudou quando os cientistas tiveram acesso a uma fêmea de lobo do mar Cáspio de nome Neida. O lobo do mar Cáspio é uma subespécie do lobo cinzento. Ele é um pouco menor que o lobo euroasiático, pesando entre 30 e 40 quilos, e tem uma pelagem esparce mais curta, que vem em cores do deserto para se misturar com o ambiente. A diferença dessa loba é que ela era, por natureza, mais sociável com os humanos. E quando ele foi apresentado a um cachorro ou um lobo como possíveis parceiros e produtores, ela escolheu o cachorro em vez do lobo. A Neida cruzou com o pastor alemão, e na década seguinte deu à luz a pelo menos 40 cachorros lobo, que ao mesmo tempo que tinham as habilidades e instintos de lobo, eram amigáveis com humanos. Esses 40 filhotes foram usados para propagar ainda mais a raça, e a porcentagem de conteúdo de lobo foi finalmente reduzida para 25%, que é um quarto de lobo e três quartos de cachorro doméstico. Ok, mas afinal, qual a grande diferença entre o Vokosob e um cão doméstico comum? Bom, há muitas diferenças. Esses cães são considerados verdadeiras armas estratégicas. Eles possuem habilidades que os possibilitam assumir uma variedade enorme de tarefas. Alguns são treinados especificamente para rastrear minas, outros são treinados em técnicas de detecção de drogas e álcool, e cada posto de controle tem pelo menos três ou quatro cães lobo rastreadores. É função do quartel-general da guarda de fronteira garantir que haja um número suficiente de cães lobo devidamente treinados para cobrir todos os postos de fronteira. Cães lobo em treinamento guardam os perímetros, garantindo absolutamente que ninguém tenha qualquer chance de passar por eles. Os cães lobos são criaturas muito amigáveis, que amam o trabalho. A treinadora de animais, Olga Galperina, afirma que quando eles entram na sala de treinamento, seus dentes chegam a bater porque estão impacientes para fazer os exercícios. Até aí, você deve estar pensando. Tá bom, Andréa, mas por que criar um cão lobo se já há excelentes raças que são altamente treináveis? Bom, o exército russo afirma que os vokossobs se destacaram em todos os programas de treinamento, regularmente superando os cães. Só para você ter uma ideia, o exército russo afirma que os vokossobs fazem os pastores alemães, que são consideradas como uma das melhores raças de cães para uso militar policial, parecerem cachorrinhos destreinados. Enquanto os cães levariam quatro minutos para encontrar um criminoso escondido, os vokossobs conseguiram fazer isso em 15 a 20 segundos. Enquanto os cães eram ariscos e gostavam de correr pelos campos de treinamento antes de começarem o trabalho, os vokossobs iam direto ao ponto. Eles exibiam esse foco mesmo em ambientes estranhos e podiam facilmente encontrar drogas, bombas e criminosos. Isso ocorre porque os vokossobs possuem um olfato seis vezes mais aguçado do que um cão doméstico. Sua mordida também possui uma aderência superior, podendo segurar mesmo camadas de roupas protetoras de inverno. Esses animais estão preparados para sobreviver a climas gelados e mostrar grande resistência à habilidade mental em condições adversas. Os vokossobs podem rastrear um cheiro por dois dias antes de se cansarem. Os treinadores também relatam que eles são mais agressivos do que os cães em treinamento. Enquanto um cachorro geralmente ataca os braços, os vokossobs também atacam os braços primeiro, mas depois se movem para áreas mais vulneráveis, como o pescoço ou a virilha. Não é de se admirar que os criminosos chineses tenham dito que lidar com os vokossobs é o pior pesadelo deles. O cão-lobo vokossob é um animal grande e musculoso, que se assemelha muito a um lobo. Sua pelagem é densa e geralmente é cinza, marrom ou preta, com marcações brancas no peito e nas patas. As orelhas são pontudas e eretas e os olhos são amarelos ou castanhos. E aí, você gostou do vokossob? Quer um pra você? Bom, o exército russo não vende esses animais. Contudo, alguns desses cães-lobo podem ser alugados para organizações privadas de segurança, mas tudo isso sob um controle muito rigoroso do exército. De toda forma, avalia-se que um pokossob totalmente treinado pode custar entre 2 a 3 mil dólares quando vendido internamente. Esse é o pokossob. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e deixe seu like. Até mais!